Olá, pessoal! Hoje eu quero fazer pra vocês esta unbox aqui, tá bom? Dos produtos da Sheglan de maquiagem. É muita coisa. Olha só, gente. Tamanho do saco. Ó, vou ir tirando esses aqui só pra vocês irem dando uma olhadinha, tá? E depois eu vou abrindo junto com vocês. Gente, é muita coisa. Olha isso. Peguei, peguei tudo. Agora eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês esse contorno aqui líquido, tá? Olha só o nome dele, Golden Sun. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, porque é muita coisa. Olha só. O vidrinho é esse aqui. E a cor dele é essa aqui que eu já coloquei aqui no meu braço pra vocês verem, tá vendo? Linda, maravilhosa. Gente, eu vou abrir... Eu acho que é uma paleta. Vou abrir que eu tô muito curiosa. Ah, é aquela paleta de disco vinil. Lindíssima. O nome dela é Sucilk Reverie. Olha só. Linda, maravilhosa. Gente, olha isso. Olha isso aqui. Olha isso. Coleção de disco vinil da Cheglan. Vou deixar todas as informações e dê pra vocês, tá? Olha só as cores que lindas. Maravilhosa. Gente, vamos pra uma esponjinha aqui. Eu não tenho ainda da Cheglan. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha que linda. Que amor. Olha que macia. Amei. Lindíssima. Vamos para uma outra maquiagem que eu não sei o que que é. Vamos tentar mostrar mais rapidinho aqui pra vocês. Olha só. Gente, olha só que capinha mais linda. Esse aqui é aquele que você pode molhar, colocar na água, gente. É uma base seca. Olha isso. Que perfeição. Aí aqui embaixo a gente abre. E tem a esponjinha dele, tá vendo? Linda, linda. Perfeita. Maravilhosa. Vamos agora ver que item é esse aqui. Uau. Eu tava louca por esse produto aqui que eu não tinha da Cheglan. Vamos ver isso aqui. Todo mundo tinha e tem e eu não tinha. Uau, gente. Vamos ver isso aqui. Olha isso. Maravilhoso. Não vejo a hora de usar ele. Lindo. Olha a embalagem que maravilhosa. Eu tava curiosa pra ver esse produtinho aqui. Eu não sei se é uma maquiagem, mas eu vi que várias meninas têm. Tá escrito sete de estrela. Uau, gente. Eu não tinha isso aqui também, não. Olha isso. Que lindo. Deixa eu abrir um aqui pra gente ver. Gente, como é que abre isso aí? Uau. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha. Maravilhoso, hein? Amei. Não vejo a hora de provar. Deixa eu colocar aqui de novo. Lindo. Amei. Vamos abrir agora, né, uma base. Essa daqui é Shell. Tá? Olha só. Gente, olha só que chique essa base aqui. Olha isso aqui. Olha só. Em camurça. Linda, maravilhosa. Olha isso. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui só pra dar uma olhadinha. Olha isso, gente. Cobre tudo isso aqui. Quem tem mancha vai desaparecer tudo. Olha isso. Ok. Vamos abrir esse grandão aqui. Que eu não sei o que que é. Tô curiosa. Maravilhoso. Ai, eu amo, gente. Amo esse brilho aqui. Eu já tenho um, agora eu tenho outro. Olha isso. Olha isso, gente. Que espetáculo. Gente, olha só que espetáculo esse vidrinho aqui da Sheglan. Lindo, maravilhoso. Será que isso aqui abre? Vamos ver. Ah, tem um negocinho até pra abrir. Agora vamos ver. Vai combinar com a minha unha. Vai combinar com a minha unha. Vamos lá. Oh! Gente, olha. Olha isso. Olha isso. Que maravilhoso. Amo, amo esse produtinho aqui. Vamos ver agora este antiperfeição com celer. Tá? Esse aqui é o linen. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Linen. Vamos abrir aqui. Olha só. Eu adoro esse produtinho aqui. Vai guardando aqui. Ele vai saindo lá. Olha só. Eu adoro esse produtinho aqui. Maravilhoso. Agora vamos ver este contorno líquido aqui. O nome dele é On Point. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Lindo. Eu amo essa embalagem aqui. Olha isso. Vamos botar aqui um pouquinho. Maravilhoso. Olha. Eu adoro esse produtinho. Eu tenho vários deles. Vamos ver agora o que é isso. Gente, olha isso. Olha que espetáculo. Não, vou até fazer de novo. Porque olha isso, gente. É um corretor com várias cores. Pra você corrigir as imperfeições. Tá, agora eu preciso descobrir como que abre, né? Acho que é aqui por baixo. Ou aqui por cima. Ai, é por cima. Gente, eu preciso provar isso aqui. Vamos ver. Olha isso. Antimperfeição. Gente. Que maravilha. Esse aqui eu preciso provar. Porque eu ainda nem conhecia. Maravilhoso. Vamos ver mais uma base. Vamos ver. Essa aqui, a cor dela é Peak. Vamos abrir. Mais essa daqui. Olha isso, gente. Muito lindo. Vamos dar uma provadinha aqui. Velote. Olha isso. Marra. Deixa eu colocar o zoom aqui. Olha só. Esse aqui cobre tudo, tá vendo? Maravilhosa. Vamos olhar esse produtinho aqui. O que será? Vamos ver. Vamos ver. Ah, é outro daqueles pó compactos, que é um pó base. Olha só. O nome dessa daqui é Shell também. Maravilhosa, gente. Isso aqui cobre tudo. Deixa eu tentar dar o zoom pra vocês verem. Isso aqui cobre tudo. Olha essa esponjinha aqui linda. Adoro essa esponjinha aqui. Muito lindo. Maravilhoso. E o preço, né, gente? Acho que é o melhor que tem no mercado. Vamos agora ver o que tem aqui. Olha só. Um batom. Lipstick. O nome dele é Gocha. Vamos ver. Vamos abrir. Lindo. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Cheglan. Maravilhosa. Deixa eu ver o nome dele. Gocha. Vou botar aqui um pouquinho só pra gente dar. Olha só. Lendo. Vamos abrir mais uma base, tá? Gente, eu já dei uma abridinha aqui pra ficar mais fácil pra mim, porque senão ia demorar muito. Ó, tá vendo? É muito bem embalado. Até demais. Olha só. Ficou com marca porque eu tava abrindo com a bolha de crochê. Olha só. O nome da base é Fair. Agora vamos olhar a cor dela. Eu acredito que essa aqui vai ser o meu tom. Eu acredito no meu rosto, né? Porque eu acho que as outras estavam mais escuras. Olha só. Já deixei meio aberto pra ficar mais fácil, tá? Gente, olha só. Esse daqui é um outro contorno líquido. Olha, já tá difícil de abrir. Esse daqui é o Soft Tone. Agora vamos ver ele. Vamos dar uma provadinha aqui. Olha só a cor dele. Esse contorno aqui. Eu acho que eu nunca usei esse tom. Sempre o lado marrom. E esse aqui, pelo que eu vejo, é um quê? Um pouco gride, o cinza. Tô curiosa pra ver o que que é isso aqui. Olha só, gente, que coisa mais linda. Blush. Esse aqui eu não conhecia esse produtinho aqui. Deles. Tá, eu vou ter que rasgar o pacotinho. Que dó. Tão lindo. Oh, que lindo. Blush. Uau. Nossa, que negócio cheiroso. É de morango. Amei. É um blushinho muito, muito, muito delicado. Muito, muito delicado esse aqui. Amei, amei, amei. Lindo. Já tirei o plástico, gente, pra ficar mais fácil e mais rápido, tá? Esse aqui é outro Concelear, tá? É anti-imperfeição. Então, esse daqui é o Shell. Shell. Vamos abrir aqui rapidamente. Uau. Gente, eu adoro esse corretivo aqui. Gente, maravilhoso. Tenho dois já. Olha isso. Vamos tampar aqui essas veias esverdeadas. Vamos ver, vamos ver. Cobre tudo, olha só. Maravilhoso. Eu adoro esse produtinho aqui, gente. Chegue lá, é maravilhoso. Não adianta. Outro Concelear, tá, gente? Concelear. Ante-imperfeição. Esse aqui é Far, tá? Far. Já deixei aberto. Pra ficar mais fácil, tá? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele já tá saindo. Já. Maravilhoso. Esse produtinho aqui é um dos meus preferidos. Adoro essa esponjinha aqui. Lindo. Gente, isso aqui é um lápis pra sobrancelha, tá? O nome dele é Chocolate, que eu estraguei um pouquinho ali abrindo. Ah, eu tenho já um desse. É maravilhoso. Vamos abrir aqui. Olha a pontinha dele. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Maravilhoso. Adoro pra sobrancelha, que eu preciso muito. E agora aqui é o quê? Oh! Uou! Maravilhoso. Vou usar muito, hein? Eu tenho um que tá novinho, ainda nem usei. Nem tive tempo, é muita maquiagem. Amei! Vamos ver agora este E-Linear Creme Jet Set. Vamos ver isso aqui. Eu tenho um também. Nem tive tempo de usar, gente. É muita maquiagem. Olha só. Adoro! Um lápisinho de olho básico. Olha isso, gente. É muito forte. É muito forte. Ótimo. Já amei, amei. Perfeito. Perfeito. Vamos abrir. É o meu iluminador que eu amo. Amo este iluminador aqui. Vamos tentar abrir. Esse daqui é o Vanilla Faust. Maravilhoso. Vamos abrir. Vamos abrir esse aqui. Aqui. Lindo, gente. Amo. Esse aqui, de repente, eu acho que até o meu número 1. Olha a cor. Deixa eu tirar um pouquinho. Olha a cor dele. Adoro iluminar com isso aqui. Adoro passar assim no nariz, no queixinho, ali na maçã. Lindo! Vamos ver agora este lip pumpler aqui. O nome dele é Sepia Kiss. Vamos abrir, vamos abrir. Gente, cheiroso demais. Dá vontade de comer. Vamos mostrar aqui um pouquinho. Uuuuh, maravilhoso. Eu adoro esse lip aqui. Maravilhoso. E cheiroso também. Outro antiperfeição. Linen, o nome dele. Vamos ver, vamos ver. Maravilhoso. Mais clarinho. Vamos ver aqui. Marra. Eu adoro esse tipo de produtinho, gente. Lindo, maravilhoso. Não vejo a hora de provar. 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 Obrigado.